Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Glauber Carinhena, sou ortodontista como você e muito obrigado por estar aqui no nosso canal do YouTube. Gente, hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem. Glauber, qual é o protocolo dos casos de mordida aberta que é considerado cirúrgico para você? Olha só, casos considerados cirúrgicos. Qual é o protocolo que você utiliza? Muito bem, eu vou responder isso hoje. Vou mostrar um caso clínico tratado, praticamente tratado. Já está na fase final de acabamento, mas vocês vão poder ver qual é a dinâmica que eu faço nesses casos. Mas eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui na lousa, que eu quero discriminar para você um pequeno mapa que eu trabalho. E esse mapa é muito importante para nortear qual caminho eu devo seguir. Observe, eu estou vindo aqui e dentro das maloclusões de mordidas verticais ou problemas verticais, eu vou me deparar com, primeiro, eu tenho mordidas abertas dentárias. Essas mordidas abertas dentárias, elas estão relacionadas principalmente à questão de hábito. Eu vou fazendo aqui de uma maneira bem sucinta. Eles são basicamente hábitos. Problemas respiratórios, problemas de chupa-dedo, hábitos de sucção de polegar, bico, enfim, interposição de língua e assim por diante. Porém, nós temos a segunda mordida aberta, que é aquela que está relacionada a crescimento vertical. E os casos de crescimento verticais são os casos mais complexos, onde realmente eu tenho um paciente idólico facial com pouca ou quase nada ação muscular nos elevadores da mandíbula. Portanto, eu tenho as mordidas abertas esqueléticas. As mordidas abertas esqueléticas, basicamente, elas existem porque eu estou diante de um cliente com crescimento vertical. E durante esse crescimento vertical, a pouca ação muscular permite que os dentes posteriores extruem. Então, é normal que estes casos tenham extrusão de dentes posteriores. Muito bem, crescendo, desenvolvendo, aumentando a distância do alvéolo com o plano palatal e do alvéolo com o plano mandibular, eu tenho, então, uma situação ali que os problemas internos, respiração bucal, interposição de língua, mas associado, sim, a problemas de crescimento vertical, pouca musculatura, síndrome da face longa, aqueles pacientes que tem a base nasal curtinha, que respira pela boca, aqueles pacientes que tem a olheira, que baba durante o sono, são pacientes que, face longa, a gente até brinca que são os pacientes face maria mole, que é aquela face mais caída. Esses pacientes, portanto, precisam passar por uma reeducação muscular, então, um trabalho multidisciplinar, além de fazer uma biomecânica, olha só, embasada, principalmente, na intrusão dos dentes posteriores. E quando eu falo de intrusão dos dentes posteriores, eu estou dizendo para vocês o seguinte, gente, eu tenho quatro quadrantes e eu tenho que intruir os quatro quadrantes. Naturalmente, essa biomecânica, ela pode ser feita com alguns aparelhos existentes para fazer esse tipo de intrusão. Portanto, toda biomecânica, nos casos esclésicos, está relacionada à intrusão posterior. Então, como é que é o nosso protocolo? Eu vou mostrar aqui para vocês. O nosso protocolo significa, para casos de mordidas abertas esqueléticas, significa que eu vou trabalhar com um bloco de resina cimentado, acima de 3 milímetros, porque até 3 milímetros, até 2, 3 milímetros é espaço funcional livre. Isso estimula um alongamento da busculatura, principalmente nos elevadores, e a tendência é uma contração intruindo molar. Só que eu disse que eu tenho que fazer isso nos quatro quadrantes. Então, no arco inferior, direita e esquerda, eu cimento um bite-block. No arco superior, eu coloco o microparafuso ortodôntico, e aí eu começo a intrusão posterior. Então, um segredinho. Como eu tenho na região de pré-molares um fulcro do plano maxilar, então aqui, plano maxilar, fulcro, entre prés. Plano mandibular, fulcro, entre os prés. Então, eu aproximo o fulcro, aproximando, então, o plano oclusal. E isso me levaria ao sucesso do tratamento. Portanto, vamos dar uma olhadinha neste caso aqui, onde nós temos uma mordida aberta esquelética. E dentro dessa mordida aberta esquelética, se vocês avaliarem bem, é um paciente que tem aí, ó, crescimento vertical. Olha o terço médio e o terço inferior. Se vocês avaliarem, o paciente traz um terço inferior mais longo do que o terço médio. E isso é caracterizado por pacientes verticais. E principalmente com a distância intergônio, perdão, distância intercôndulo maior que a distância intergônio. E formando, a partir daqui, um formato triangular. Então, está caracterizado um paciente vertical. Ora, se eu tenho um paciente vertical com pouca musculatura, naturalmente, esse paciente começa a ter problemas de controle da intercospidação, controle da mordida e tem extrusão dos molares. Observe como só toca os dentes posteriores. É um caso extremamente severo. A vida inteira ele entendeu, ele ouviu que é um caso cirúrgico. Portanto, olha, só toca o segundo molar, primeiros e segundos molares. Do outro lado, só toca o último molar e tem uma perda precoce. Meu planejamento, portanto, vai ser intrusão posterior. Entre os molares, eu coloco o micoparafuso. E no arco inferior, mesmo com o molar só, eu vou colocar um bite block. Então, eu vou mostrar para vocês a evolução. Como ele tem mordida cruzada, eu vou voltar rapidinho aqui para vocês olharem, tem uma mordida cruzada, eu vou usar também os elásticos de descruzamento. Então, eu começo a descruzar e eu começo a usar o levante com o elástico na região de fulcro, da mesma forma do lado oposto. Por enquanto, gente, vocês podem perceber que eu estou diante de um paciente, olha, aqui é legal, eu vou colocar o parafuso nessa região entre os dois molares e no inferior eu vou usar os dois molares para fazer o levante. E a intenção é extrair terceiros molares. Então, aqui eu vou usar uma sonda, eu vou, nessa região, colocar o micoparafuso e vou buscar um elástico corrente, um gomo para cá, um gomo para lá, fazendo impactação. Na vestibular, na mesma, eu vou colocar também o micoparafuso para poder fazer essa intrusão. Então, aqui mostra o micoparafuso. Eu vou fazer o zoom para vocês olharem com uma intrusão na região ali entre os molares. E da mesma forma, do lado oposto, eu vou usar essa mesma mecânica. Está lá, fazendo uma intrusão. Esse parafuso pode ser um alveolar, pode ser um IZC, tanto faz. Isso depende. Quando eu tenho uma tala gengival alta, eu prefiro colocar alveolar. Quando eu não tenho, eu vou para o IZC alto, eu vou direto no arco zigomático da maxila. Então, aqui eu observo a realidade do meu tratamento. No palato, para contrabalancear o torque, eu coloco também dois parafusinhos entre os molares, usando a corrente para poder fazer a intrusão. Então, os dentes estão sendo impactados. E essa impactação, via de regra, dura de 4 a 8, 9 meses. A partir dali, a mandíbula fecha, roda o plano oclusal e você tem uma oclusão satisfatória. Então, observem aqui a fotografia muito clara, mostrando... Eu tento colocar sempre na equidistância os botões, para pegar no fulcro do dente e fazer a impactação. E no arco inferior, o bite block. Olha só, o bite block. Na foto anterior, vocês viram que tinha uma resina azul. Mas aquilo é um controle vertical, que eu fiz um levante, até que o bite block chegasse. Primeira consulta, portanto, eu moldei o cliente, coloquei levante e botei o aparelho. Na segunda consulta, eu coloquei o bite block cimentado. Observe. Está cimentado e isso daí, realmente, é para não sair durante 8, 9 meses. Ele vai ficar dessa maneira. Mesma coisa naquele dente que está sozinho. Então, observa, gente, que essa dinâmica, praticamente, me coloca numa seguinte situação. Eu estou intruindo a bateria posterior e o elástico aproxima a região anterior. Rodando o plano oclusal no sentido inferior anti-horário e o superior horário. E aprofundando a mordida. Então, podem perceber que com pouco tempo eu começo a ter fechamento. Olha como os pré-molares se aproximaram e como os molares estão sendo intruídos. E isso faz com que o fechamento, observe como a canaleta superior e a canaleta inferior estão realmente paralelas. Que é o objetivo do tratamento? O objetivo do tratamento ortodôntico, em todos os casos, mordidas profundas ou mordidas abertas, é deixar o plano da canaleta superior, da canaleta inferior e o plano oclusal paralelos. Quando isso está acontecendo, eu já começo a ficar feliz sabendo que o resultado está sendo alcançado. Olha como ele toca pré. Quando ele tocar pré-molar, gente, está tranquilo. Pode tirar o levante de oclusão. E aí, o que vocês vão acompanhar, basicamente, é o fechamento. Ainda tem um bite block aqui. Por quê? Fica nove meses. Aqui ainda tem. Fica nove meses. Já foi feito o implante na região edêntula. Está terminando de descruzar. E agora, a gente vai tirar o aparelho. Tiramos. Eu não posso tirar o aparelho, está tudo bem. Eu tenho que colocar levante de um milímetro e meio, mais ou menos, posterior nos dois molares, de ambos os lados. E aí, eu uso um prolongador para fazer uma verticalização desse molar, ganhando espaço para o implante. E sempre trabalhando com arcos 14, 14 por 25. Então, aqui os levantes. No arco inferior, já estou verticalizando o molar. Observa também, gente, que eu já tirei o micoparafuso, porque agora a estabilização é feita com os levantes de oclusão. E, praticamente, fazendo a intercospidação final. No final tratamento, do meio para o final, observa que onde estava o bite, está com a curva aberta. Então, eu começo a intercospidar. E essa intercospidação, fechando a região anterior, me leva ao sucesso do tratamento. Observe. Olha como a canaleta superior e inferior estão paralelas. Isso é muito legal. Olha que bonito está o caso. E esse é o timing. Nós estamos nessa parte final do tratamento. Mas agora é detalhes de acabamento, intercospidação. E o pior já passou, né? O pior, a mordida aberta já foi solucionada. Portanto, gente, o molar já está sendo verticalizado. E aqui, o resultado final, praticamente, agora entrando em detalhes e acabamento. Guardem isso com vocês. Mordidas abertas dentárias, o tratamento é muito simples. Sucção de dedo, hábitos, remove a sucção, remove o hábito e equilibra a musculatura. Pacientes verticais, além de equilibrar a musculatura, mandar para a fonoterapia, eu tenho que pensar nele em intrusão posterior. 100% dos meus casos esqueléticos de mordida aberta, eu vou fazer intrusão posterior. 100%. E 100% eu vou usar um bite block inferior também. Então, sempre no meu protocolo, é bite block inferior, o mico parafuso superior e o elástico na região de pré-molares. Isso faz com que eu tenha uma rotação do plano inferior anti-horária e o superior horária. E isso aproxima fechando a mordida. Então, eu não vejo outra forma, se não essa de intrusão. Usar elástico intermaxilar, trapézio, fechamento, quando você tem uma mordida aberta esquelética, é um equívoco. Da mesma forma que, em casos dentários, que é sucção de dedo, o trapézio faz muito sentido. Então, gente, existe dois tipos de biomecânica. Uma dentária e outra esquelética. E a esquelética, ela passa por crescimento, ela passa por intrusão, ela passa por educação muscular, ela passa por remoção de hábito, ela passa por um processo sistêmico. Olha, eu posso mandar, às vezes, para sete, oito, nove profissionais. Desde fonoterapia, otorrino, alergologista. Posso mandar fazer um reposicionamento de RPG, um ortopédico. Eu posso pensar em pacientes que vão procurar, por exemplo, educação física, profissional trainer, porque eles vão ter que trabalhar o cardio respiratório. Então, gente, o vídeo aqui mostra para vocês que os casos de mordida aberta esquelética, olha, na boa, dá para você tratar, dá para você fazer um excelente trabalho, fazer impactação posterior. E assim você consegue tratar casos considerados cirúrgicos. Que para mim não é cirúrgico, se ele está tratado. Se ele está tratado, não é cirúrgico. Se eu pegar um caso aqui para vocês e colocar aqui, vamos pegar um caso aqui. Caso muito severo. Caso muito severo. Isso só é feito com a mesma dinâmica e biomecânica. Observe, uma mordida aberta esquelética violenta e aqui a gente se depara com o sucesso do tratamento, com o fechamento da mordida sem extração. Um caso muito complexo. Portanto, pensem sempre da seguinte maneira. Problemas verticais, mordida profunda, mordidas abertas. Nas mordidas abertas, dentária e esquelética. Nas esqueléticas, intrusão posterior e rotação dos dois planos. O superior para baixo, o inferior para cima. É isso aí. Gostou do vídeo? Passa para o seu amigo, passa para o seu colega que precisa se educar em protocolos de tratamento. Nos nossos cursos, nós passamos tudo isso para você. Tudo e muito mais. Todos os tipos de maloclusão. Portanto, gente, é protocolo. A ortodontia depende de um protocolo desenhado, baseado na causa. Tudo é causa e efeito, ou efeito causa. Se você pensar na causa e efeito, você vai tratar 100% dos seus casos. A causa é nada mais do que o efeito mal-condicionado. Portanto, trate a causa e efeito e tudo será mais simples. Ortodontia nunca mais será a mesma, porque tecnologia, micoparafuso, avanços, alinhadores, autoligados, enfim, protocolos rápidos. Tudo isso ajuda a sua clínica, no seu custo de hora e nos seus tratamentos. Se você curtiu, passa para o colega. Se você não curtiu, me manda o recadinho. Mas, olha só, vamos compartilhar informação para que todo mundo tenha acesso a ela. Muito obrigado por me seguir. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.